Agora a gente vai bater um papo super bacana, mas que tem tudo a ver com o carnaval. Vocês já notaram que muita gente depois desse período do carnaval, pós, né? Quando chegam aí esses dias que as mulheres usam muita maquiagem, colocam muitos brilhos na pele, no corpo e também no rosto. Muitas vezes, depois do carnaval, podem ter alguns problemas na região dos olhos. Desenvolver algumas alergias por não usar da maneira correta a maquiagem nesse carnaval. Então a gente vai entender por que isso acontece e o que fazer pra prevenir e pra cuidar, claro. Quem vem ao programa é o oftalmologista, doutor Pedro Antônio Nogueira Filho. Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Prazer em recebê-lo. Fique à vontade, vou passar por aqui pra me sentar aqui ao seu lado. Pronto, já estou aqui com tudo certinho. Deixa eu tirar de novo o meu microfone, porque hoje ele está no bolso. Pronto, agora sim, doutor. Olha, esse assunto é um assunto sério, porque não adianta, chega o carnaval, a mulherada quer se expor mesmo, quer brincar mesmo. A gente mostra até aqui no programa, no nosso quadro de maquiagem com as blogueiras, ideias até de maquiagem pro carnaval. São maquiagens com muitos brilhos, com muitas cores, com muitas texturas diferentes até pros olhos, pro corpo. E não tem jeito, né? Vai chegar esse período, a mulherada vai usar. Então, o que tem acontecido de fato, né? Que foi notado que essa alergia tem aumentado devido ao mau uso da maquiagem depois do carnaval? Sim, na verdade acredito que seja um contexto, né? Primeiro, acho que como a própria doutora Suzy já tinha dito lá anteriormente, o brasileiro ele tem características típicas dele. Então, a primeira coisa que a gente observa muito, que é uma coisa extremamente comum, é que normalmente o indivíduo brasileiro ele tem uma oleosidade da pele mais exacerbada. Então, sempre quando nós falamos de superfície ocular, é importante a gente correlacionar oleosidade, porque ela é fundamental pra hidratar a região das pálpebras. Porém, pra que isso realize um mecanismo ideal, é necessário que haja um controle. Muitas vezes essas maquiagens, quando não indicadas corretamente, dependendo da base dela, dependendo da quantidade, número de vezes que ela é utilizada numa semana, pode exacerbar essa produção de oleosidade local. Entendi. Ou mesmo, causar um desequilíbrio com outros elementos. Em consequência disso, nós temos efeitos colaterais. Um desses efeitos são os quadros alérgicos, que a gente pode observar. É muita irritação, né? Os olhos ficam muito vermelhos, lacrimejando. O que a gente pode observar é o seguinte. Primeiro, quando a gente fala com relação às pálpebras, então a gente pode ver episódios de hiperemia, que é vermelhidão. Às vezes a gente tem a cheirose, que é o ressecamento local. E muitas vezes o indivíduo secundário a isso tem sintoma típico de coceira prurido. Tá. Bom, quando a gente fala da superfície do olho, aí a gente pode observar episódios de hiperemia também, que é vermelhidão. Muito lacrimejamento, fotofobia, que é dificuldade para interagir com a luz. E muitas vezes todos esses sintomas têm uma relação direta com o uso incorreto de uma maquiagem, ou mesmo a realização indevida de uma higiene. Entendi. Então a higiene local é fundamental. Todo dia. Todos os dias. É por isso que a gente chama atenção e por isso que causa, assim, tanto questionamento. Então a primeira coisa, é fundamental que a higiene seja realizada diariamente. Seja ela com a maquiagem ou não. Entendi. E como a gente faz essa higiene corretamente? Bom, para realizar a higiene de forma correta, temos inúmeros produtos, alguns específicos dentro da área oftalmológica e outros que a gente pode associar no nosso dia a dia. Eu gosto muito de orientar a paciente, de forma geral, a utilizar shampoo neutro, infantil. Porque na grande maioria das vezes é o tipo de produto que não causa irritação dos olhos, não vai causar lacrimejamento, ardência. Isso pode ajudar muito. Mas como utilizar isso? Então primeiro, é diluir esse shampoo neutro na palma das mãos. Pode ser durante o banho mesmo. Ou assim que a pessoa chega em casa, depois da balada, ou depois de um dia de trabalho. Fechar os olhos e em seguida higienizar a região externa. Pálpebras, cílios, é claro que depois da higiene com aquela espuminha, é importante enxaguar bastante e finalmente enxugar. E eles são muito bons, eu uso para tirar a maquiagem. Sim, sem dúvida. Eles tiram tudo o rímel, muitas vezes a gente acorda com aquele efeito panda, que é o famoso efeito que é que fica todo preto no dia seguinte de um rímel mal tirado. E são esses shampoos neutros infantis que acabam salvando a vida. O que eu gosto muito de chamar a atenção é que às vezes a paciente, ela chega mal orientada. Muitas vezes os demaquilantes, eles têm base a álcool e não a água. Isso acaba irritando mais. A paciente fica mais irritada, tem episódios mais frequentes, não só de quadros alérgicos, mas de próprio ressecamento da pele. É, e isso incomoda no dia a dia, causa uma série de transtornos. E pode até inchar, né, doutor? Muito. É muito comum os quadros alérgicos estarem associados aos episódios de inchaço local. Vamos mostrar umas imagens, então, que a gente tem, para a gente conseguir identificar isso que a gente está falando. Então, vamos lá. Primeira imagem. Essa imagem, então, vai explicar o que é o que aí, né, na região dos olhos. Tem uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, que eu acho fundamental, principalmente para esse período das festas e tudo mais. Tá. É que a nossa primeira barreira de proteção da superfície do olho é a lágrima. Então, assim, a primeira coisa, vai sair, vai curtir o carnaval, a gente sempre orienta a fazer o seguinte. Primeiro, faça a maquiagem de forma correta. Ou seja, evite usar a maquiagem na porção interna da pálpebra. Tá. A maquiagem, ela deve ser realizada na região dos cílios. Tá, perfeito. Não além disso. Nada de passar o lápis lá dentro, assim. Não, dentro da pálpebra, de forma alguma, que é uma das causas dos quadros alérgicos. Perfeito. Tá? Depois da maquiagem pronta, para aquela indivídua que usa a lente de contato, aí sim, ela deve adaptar a lente de contato dela. Entendi. A gente pede para que seja feita. Ah, a gente usa, então, a lente pós-maquiagem. Exatamente. Nunca colocar a lente antes de fazer a maquiagem. Não, porque muitas vezes a lente antes da maquiagem, ela acaba impregnando, muitas vezes, a maquiagem. Ou uma série de outros elementos que podem estar fazendo parte ali daquele momento e causar episódios alérgicos pós esse período. Entendi, perfeito. Eu gosto muito de chamar a atenção de todas as pacientes para uma coisa. que a maquiagem, ela é pessoal. Não pode usar uma maquiagem que todo mundo usa. É individual. Concordo com você. A gente traz aqui todos os dias. Claro. Todas as apresentadoras têm as malinhas. Exatamente. Porque o pincel, inclusive. Isso é fundamental. O pincel, a maquiagem. É muito comum a gente ver, às vezes, uma outra paciente que sai, vai fazer a maquiagem em um outro determinado local e, às vezes, é oferecido a ela. Não, aqui nós temos todos os produtos e tal. Isso não é aconselhável de forma alguma. Tá. Cada um deve ter o seu material. É importante a gente saber que esse material é fonte de contaminação. Muitas vezes, quando compartilhado, pode transmitir, inclusive, as doenças infecciosas. Olha isso. Isso é muito importante. Então, no carnaval, isso deve acontecer muito. As pessoas, um maquiador, desfiles, muitas vezes. Exatamente. O maquiador faz todo mundo com o mesmo pincel. Exatamente. Isso chama a atenção para a necessidade da higiene e para a necessidade dos cuidados gerais de cada um. Tá. Então, é fundamental. Cada um deve ter a sua maquiagem. Ela é individual. Perfeito. Vamos para a próxima imagem, então? Vamos ver o que mostra na nossa próxima imagem. E aí? Esse é um exemplo resumido da lágrima, né? Então, a gente pode observar aí que a lágrima, ela é composta por algumas camadas, né? E a camada oleosa é a camada mais superficial, que evita justamente a evaporação em excesso dessa lágrima. Entendi. Porém, muitas vezes, quando há um desequilíbrio, quando há uma higiene inadequada, o uso excessivo da maquiagem, pode causar uma série de alterações nesses elementos. E, em consequência disso, a gente vai ter uma lubrificação inadequada. Tá. Ou em excesso ou falta dela. Exatamente. A grande maioria das vezes, o que nós temos é uma falta de qualidade de lubrificação. A lágrima, ela contém inúmeros elementos de proteção, inclusive anti-inflamatórios. Olha, que interessante. Então, a partir do momento que a gente tem um desequilíbrio disso, os quadros alérgicos, os quadros irritativos, a sensação de olho seco, pode estar presente no dia a dia desse ou daquele indivíduo. Entendi. Nossa, você não sabia. Muito bom. Próxima imagem, então, pra gente ver. Continuar identificando. Desculpa. Ai. Essa daí já são os probleminhas que a gente estava falando, que podem vir. Ou dessa falta de higiene, como você falou, do excesso de maquiagem, da maquiagem correta. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que, de repente, o pessoal de casa pode se identificar. Existe algum grupo de pessoas que tem mais chance de desenvolver esses problemas? Quem tem o olho mais claro ou quem tem o olho mais escuro? Enfim, o que pode alterar e aumentar a chance desse paciente ter algum dos problemas, como a gente viu agora? Bom, eu costumo relacionar muito os hábitos diários. Tá. Então, o indivíduo, ele deve realizar a higiene adequada, deve utilizar a maquiagem de forma correta, deve evitar ao máximo dormir com a maquiagem. O uso da lente de contato, ele sempre deve ser um uso limitado. Os excessos sempre vão causar transtornos gerais. Perfeito. Então, na verdade, o que nós observamos é que existe uma somatória de fatos e fatores que acabam levando aos quadros alérgicos, aos quadros irritativos. Entendi, não teria uma predisposição de alguém. São os hábitos. São os hábitos, principalmente os hábitos. É claro que quando nós falamos a respeito de uma pele mais clara, num país tropical como o nosso, muitas vezes ela está um pouco mais vulnerável. Isso pode, de certa forma, potencializar, mas não que seja a principal causa. Entendi. Então, nesse caso, a gente também, ninguém está livre. A gente não pode descartar a possibilidade de desenvolver alguma alergia. Ah, não, meu olho é escuro, está tudo certo, minha pele é mais morena. Não, todo mundo está sujeito a ter algum tipo de alergia. Eu acho interessante a gente tocar num ponto importante, que é o seguinte, muitas vezes a alergia não é desencadeata de forma imediata, mas sim depois do indivíduo ser exposto a inúmeras vezes a um determinado elemento. Então, como você mesmo tocou no assunto, na abertura do programa, muitas vezes, nesse período do ano, existe o uso indiscriminado de alguns produtos que não são adequados para aquela determinada região do corpo. Ou, muitas vezes, nem para a pele humana. É verdade, os brilhos, brilho de roupa utilizado nos olhos. Exatamente. Então, o que acontece é que, assim, o uso excessivo e repetido disso causam os quadros alérgicos. E isso pode se potencializar. E muitas vezes a gente não vê isso no transcorrer dos dias das festas. É verdade. A gente sempre acaba evidenciando isso logo depois. Então, é por isso que, muitas vezes, acabou o carnaval e tudo mais, nós observamos um aumento do número de quadros alérgicos ou irritações, mas, na verdade, isso é uma consequência daqueles dias em que as maquiagens, os produtos químicos foram utilizados de forma indevida. Em excesso, muitas vezes, produtos que não foram desenvolvidos para isso. Então, o ideal é sempre se informar quando você for comprar uma maquiagem e não usar mesmo os produtos que não são para aquela região, né? Exatamente. Brilho de roupa no rosto não pode. Então, é completamente incompatível. Tá. E sombra que não é sombra também, que a gente inventa. Fala, que linda essa cor, adorei, vou fazer de sombra. Também está errado. Não é. Lápis que não é lápis dos olhos também nem pensar. Exatamente. Lápis de sobrancelhos lá no olho. Gente, pelo amor de Deus, não dá, né, doutor? Não, não. Afinal, a gente faz uma miscelânea de coisas, aí a mulherada quer ficar linda e acaba colocando os pés pelas mãos aí, comprometendo a saúde. As consequências devem ser sempre levadas em conta. Sem contar o álcool, que no carnaval aumenta muito o consumo, a gente sabe disso, então tem muita gente aí na ressaca e isso piora ainda mais, porque a imunidade cai. Claro, exatamente. E aí as alergias aparecem mais depressa e ficam mais intensas. Então, claro, tomar, diminuir aí, ter sempre uma cautela, né, pode? Claro que pode um pouco. Ponderar o equilíbrio, pra curtir todos os dias, né, não precisa dar PT aí logo no primeiro, no segundo dia e tem, ou dar PT todos os dias. Na verdade, a gente tem que levantar essa bandeira aí também. Pode, pode, com equilíbrio, pra se divertir, não pra estragar a noite. Doutor, só posso te agradecer. Muito obrigada. Adorei as explicações. Você é ótimo, super didático, a gente consegue entender tudinho. E ficou alerta, consultar também um oftalmologista pra saber se tá tudo 100% com a sua vista, que isso é também imprescindível. Não adianta. A gente precisa saber se tá tudo certo, se tem algum probleminha. Quem tem dificuldade, que notou aí alguma dificuldade pra enxergar, não hesite. Procure um oftalmologista. Quem quiser entrar em contato com o doutor Pedro Antônio Nogueira Filho, pode ligar no 0 operadora 11 3050-3333, 3050-3333, ou ainda acessar o site www.olioscomhpaulista.com.br. Muito obrigada. Um excelente finalzinho de feriado. E até a próxima, doutor. Obrigadão. Deixa eu pegar aqui meu microfone de novo, que hoje ele tá que tá.